Música Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aciara Tendo Espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz Benção manhinha, me fundamenta 44 Saravá defumação Salve Vou apanhar a rua da folha de Guiné Vou apanhar a rua da folha de Guiné Sejam bem-vindos ao Me Fundamenta 44 Antes de começar o Me Fundamenta 44, eu queria novamente indicar o canal Vou colocar os links aqui no YouTube, mostra onde está ali, mostra mais Queria indicar o link do meu filho de santo Adélio de Simões, Umbanda T7 Meu filho de santo Roberto Angeli, Umbanda Só Umbanda E queria também indicar o canal das minhas filhas de santo Curimba de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aciara Esse que eu estou colocando o link aqui Curimba de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aciara É um canal novo que elas estão criando Sobre pontos autorais É os pontos que elas recebem, as mensagens dos guias espirituais que estão indo para todos vocês É um canal só de pontos autorais Tem um canal também das minhas filhas de santo, também da Umbanda Arte, Escola de Curimba Entra lá também, tem bastante ponto lá também cantado Um abraço para todos vocês minhas filhas que cantam E que a voz de vocês ecoam na Umbanda O meu fundamento de hoje, o que é? É o ato de defumação, a defumação, o giro da defumação A irmã me perguntou Irmão, eu frequento a Umbanda há muitos anos E eu nunca entendi o giro da defumação Uns giram para a esquerda, outros giram para a direita Aí eu fui na sua casa Veio visitar a minha casa Seja muito bem-vindo e obrigado pela visita, irmã Eu fui na sua casa E no giro da defumação, eu vi que todos giravam no mesmo sentido Não me lembro agora qual era o sentido Mas todos giravam igual Então, o irmão pode explicar? Posso, irmã? Dentro da nossa doutrina O ato de girar na defumação Ele é feito anti-horário Na nossa doutrina Se as outras doutrinas giram para a direita Giram no sentido horário Eu não posso responder por elas Eu tenho que responder pela minha casa Pela casa da minha mãe Pela casa dos meus filhos Pela minha doutrina Pela nossa doutrina Tá bom? Então, por que nós giramos anti-horário? Que nós estamos Nós recebemos a defumação Recebemos A defumação está agindo no nosso corpo Aí quando nós giramos Quando nós giramos Nós mentalizamos uma espiral girando A partir dos nossos pés Tirando para fora Tirando para fora E quando chega aqui no ar A defumação envolve Através da energia eólica Que é o ar O éter No éter E descarrega todas as energias negativas E vai embora pelo ar Pela energia eólica Pelo ar Tá certo? Que também tem a energia ígnea ali Por causa do fogo Tem a energia telúrica Por causa do carvão Tem a energia telúrica e vegetal Por causa das ervas Que estão ali É um conjunto de energias Mas do descarrego É através da fumaça Nós recebemos a defumação Eu recebi Agora eu giro Para que possa ser purificado E por que que faz esse movimento? Eu salvo Que as minhas forças da direita E as minhas forças da esquerda Sejam purificadas Que a minha esquerda e a minha direita Também sejam purificadas E recebam também essa defumação E me ajudem a descarregar o meu espírito E a minha matéria também Tá bom? Defundamenta 44 Abraço!